O governo do Rio Grande do Sul não para de avançar rumo ao crescimento. E isso passa pela expansão e melhorias em nossas estradas. Na região 7, serão 203 milhões em investimentos em uma área que contempla uma parte da região noroeste, com Ijuí, Santo Ângelo, Santa Rosa e indo até a fronteira com Santa Catarina. Em acessos municipais, o governo investirá mais de 7 milhões para concluir a ligação a Rolador. E o pessoal é muito de trabalhar, aqui se produz muita coisa, soja, milho, canola, aqui o pessoal é muito de trabalhar. Então eu acho assim que é um sonho não só meu, pelos meus filhos, meus netos que eu tenho, mas de todo o povo. O governo também vai concluir com o investimento de 23 milhões, o acesso municipal de senador Salgado Filho, além do acesso de Pirapó. Serão elaborados projetos para cidades que ainda não têm acesso asfaltado, como Garruchos, Sede Nova, Nova Ramada e São Valério do Sul. Ainda o governo vai concluir os acessos de Alegria, Braga e São José do Inhacorá. O plano de obras contempla também investimentos para as ligações regionais, vias essenciais para o desenvolvimento. Será concluída a ligação entre Serro Largo e Rolador, além da ligação entre Crício Mal e Horizontina. Eu acredito que vai melhorar 100%, né? A nossa, tipo, mais vendedores vão começar a entrar, mais oportunidade, vai ter mais fornecedores diferentes, né? Conseguir melhor preço, maior agilidade na entrega, tipo, até as transportadoras, só tem uma que aceita entrar aqui uma vez na semana. Então acaba atrasando um pouco, eu acredito que vai melhorar 100%. E ainda, a ligação entre Crício Mal e Padre Gonzales, com investimento de quase 48 milhões. O plano de obras também visa a recuperação de diversos trechos de importantes rodovias na região. No total, serão em torno de 462 quilômetros revitalizados. Tudo isso vai deixar as nossas estradas mais seguras e tornar o nosso estado mais competitivo. Esse é o caminho que o governo acredita para o Rio Grande avançar rumo ao crescimento, com sustentabilidade e pelo bem de todos os gauchos.